Pode falar, pode falar, vai parar do vizinho que é meu, onde tu vai dar Pode falar, pode falar, vai ser meu, onde tu vai dar Beijinho na boca, tira meu cabelo, tira minha boca Faz a vista assim, fica aquele jeitão, pra mim não me gravar, mas não vai dar Beijinho na boca, tira meu cabelo, tira minha roupa Faz a vista assim, fica aquele jeitão, pra mim não me assina o seu lascão Fala lá de mim, pra dar os amigos meus, que caí no frio, no frio, no frio, no frio, no frio Fala lá de mim, pra dar os amigos meus, que caí no frio, no frio, no frio, no frio, no frio Atenção, meu garçom, tá botando pra cima, o rio vai chegar, o rio vai chegar, o rio vai chegar O rio vai chegar, o rio vai chegar, o rio vai chegar, o rio vai chegar, o rio vai chegar